Fala galera, ai caramba, estou aqui no hostel e camping do encontro, o hostel é ali e o resto é o campo, tem a cozinha, tem um perito ali, um perito moreno, uma carpa gigante, e bueno, andiamo, andiamo a lavorare. Estou em São Jorge, Chapada dos Viadeiros, Goiás, o que eu estou falando assim, eu não sei, aqui não fala assim, tudo bem. Vamos conhecer aqui, cara, isso aqui igualzinho ao deserto da Atacama, igualzinho, cara, mesmo a rua, aqui também não chove muito, né, que é Goiás, tem nuvem hoje, mas ontem não tinha nenhuma nuvem, o céu igualzinho do deserto da Atacama também, um monte de estrela, absurdo, cara. Vamos perito moreno aí, e cara, que top aqui, estou na busca de gringos, mas cara, falei francês ontem, e lá em Brasília tinha um rapaz da Argentina, mas não está rolando gringo não, vamos para lá, ali é a entrada, cara, que lugar bonito, a noite também é bonito aqui, mas eu acho que de dia é mais bonito, e de noite é muito escuro aqui, cara, entendeu, é muito rústico, muito escuro, muito escuro, muito escuro, muito escuro, estou falando errado. Enfim, está filmando, ai, nossa, uma buraqueira que só Deus vai salvar nós também, vou usar a flor do sol, ali é a rodovia, renovias, enfim, e aqui é a entrada, galera, mas é muito top aqui, viu, show de wheeling, entrei por aqui com a Fiorino, bom parte chegar aqui, e enfim, as trilhas que tem, que eu posso fazer, só a pequena, a tal da lua lá, e uma outra que eu não sei o nome, mas a maioria das trilhas são 10km de volta, então é complicado, tem problema no pé, não rola, ai, meu Deus do céu, acidente, vamos voltar lá para dentro, conhecer o resto, aqui é município de Alto Paraíso, Goiás, Buda, não sei das quantas, Ilájus, vamos lá, então eu tinha subido, agora estou descendo, aqui já é praticamente, bom, é tudo principal, na verdade, mas aqui a gente fica mais um movimento mesmo, o movimento é mais aqui, é que de noite tem mais um movimento, hoje é domingo, mas de noite tem mais um movimento, esse carro está atrapalhando aqui, vivo de puta, pincha de do madre, ali tem uma feirinha de artesanato ali, vamos lá, está meio frio também, aqui tem tal de Caparoccia, uma pizzaria italiana, andiamo, e a pizza, enfim, o principal é isso aqui, não é muito grande, ali só tem só um paladar ali, restaurante, aí o resto é isso aqui, e tem para lá também, para o outro lado, na verdade, tem uma feirinha que falaram também, vamos filmar aquilo ali, treta, 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 vamos ver, olha lá, a merda, gato, e falador, gato, eles são problemáticos, gato, vai brigar feio, sai dai, vocês iam brigar feio ali problemático enfim tapioca do cerrado ah tem um lugar bonito aqui tal de luar da vila bonito pra caramba, a noite também é bonito pra caramba aqui também é super show essa parte aqui tem uns umbrella umbrella parapluie em italiano e paraguas top né olha a fusta não, é um lugar bonito aqui americano ah e a church ali né the church tem um monte de carro andando um por hora vamos fazer poeira the church right here olha lá, dos de São Jorge é São Jorge né olha lá, o capela de São Jorge missa sábado sete e meio um pouco joga água tudo lado porque é uma poeira que só deu pra salvar né o cara fumando um ali foi filmado café da manhã o capela petit dejeuner o capela ah tá tem que falar um monte de coisa aqui então o rolê é pra lá na verdade pra entrada lá do parque né mas enfim é 32 reais pra entrar mas não vai rolar porque tem que andar pra um cacete não vai dar certo e é isso tem essa rua até o final ali tem a feirinha aí party's over show's over um perito diferente perito moreno oi é uma tenebrosa mano oi é uma tenebrosa mano oi é caraca agora oi é sabor do cerrado sabor do cerrado é bonito aqui também show de Wil bottlene show'dwilling show aqui ai tem um mercado right there the right side por que que eu to falando o meu idioma? stehtERACENTO K twOkay bordel hehe lá vo lá Estrela de São Jorge tem uma a farmacia aqui, é o único rolê ali, o mercado, os peritos morenos o que mais? pito cerrado, não sei o que é isso, ip conveniência estou tomando uma, e aí já acaba aqui galera, já praticamente até aqui tem um ET ali tem um centro de apoio turístico aqui, nunca tem ninguém vai rolar um negócio aqui, já era para ter começado, falaram que eram as 4, já são as quase 5 eu não entendi isso, eu não entendi isso enfim, vai rolar um negócio ali vamos pro gigante ali, ali teve um rolê ali embaixo também, ontem, sabadão e tem uma padaria, acho que uma padaria ali na frente, só tem essa padaria e já era pares over, shows over, aqui é bonito pra caramba esse lugar aqui olha o perito, o que é isso, perito só tem uma orelha, coitado do perito aqui tem uma padaria, não, uma padaria lá na frente ali ó, mas aquele bar ali é muito top vou terminar nele, fica das galáxias, padaria, sei lá que hora já não tinha mais sala na hostel, já não tinha mais pão, só tem um perito ali na frente cuidando, nossa é um perigo isso aí aqui mas é legal aqui mesmo, muito top tem um hostel ali que eu não desconheço vou filmar ali o bar ali também e pares over bonito aqui também na rua de trás mas o bar ali é top, tem umas Harley Davidson lá dentro fica das galáxias ah que eu não vi ah, pousada arara canindé ah tá, esse que é o hostel aqui é isso? é buriti rocha ah, esse que é uma rocha mais pica pro galáxia aqui ó parece que tem camping também, sei lá molossô então aqui teve um rolê ontem teve vários rolês aqui na verdade aqui é um lugar que vende uns trecos aqui também e aqui que é um bar sei lá se é bar, restaurante esse aqui é bar né top hein muito legal ó muito top ai nossa, você vai entrar um bicho em mim top hein cara, dá uma olhada nisso umas Harley uma caminhonete periculosa ali muito louco né, um ET, uns vinhos bem top bem top é isso galera, me segue no canal aí não esqueça do like, compartilha e fui hasta luego tchau tchau